Olá estudantes do nono ano, neste vídeo vamos falar sobre som. Então acompanhe o vídeo da professora Ariane Lopes. Nós temos essa imagem, você já ouviu falar sobre um avião caça? Por que que ele faz um barulho quando o caça quebra a barreira do som? Ele quebra a barreira do som através do que? Da velocidade. Então é por isso que a gente consegue ouvir aquele barulho, né? Porque ele está quebrando essa barreira sonora. Todos os sons, eles estão associados a uma vibração do meio físico. Os sons são percebidos por nós, por todos nós, quando eles incidem sobre o nosso aparelho auditivo e são traduzidos. Então nós recebemos estímulos elétricos, esses estímulos são levados até o nosso cérebro e lá no nosso cérebro, o cérebro converte essa informação, interpreta essa informação e nos devolve então o que nós estamos ouvindo. É claro que aqui eu expliquei bem devagar, mas essa informação sonora, essa vibração, vem bem rápido para nós. Ondas refletidas, né? Então vamos falar um pouquinho de eco. Eco. Ocorre quando uma onda sonora, ela se propaga e encontra o que? Ela encontra um obstáculo. Quando ela encontra esse obstáculo, então incide sobre essa barreira, que é esse obstáculo, e ela vai retornar para o meio a qual ela estava se propagando. Então aqui a gente tem, né? A onda sonora, que seria o senhorzinho aqui dentro do barquinho gritando ali, né? Ui, 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 ui. E aí ele gritou, ele fez essa fala, essa onda sonora e ela retornou. Então é uma onda refletida. Isso é o eco. A difração, ela pode ser definida como a capacidade das ondas de encontrar um obstáculo. Então nessa imagem a gente tem um senhor correndo aí, provavelmente atrasado para o trabalho. E o cachorrinho dele ficou lá sozinho, coitadinho, né? Gritando lá, né? Ui, 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 ui. Tipo, não vá, né? Traduzindo, não vá, fica aqui comigo. O que que está acontecendo aqui? Então ele está encontrando uma barreira. Qual seria a barreira? A barreira seria o muro. Mesmo assim, né? Tem uma capacidade sonora. Ocorre uma difração. Mas, da mesma forma, ele consegue ainda ouvir o cachorrinho. Temos a interferência sonora. A interferência sonora consiste em um recebimento de duas ou mais ondas de fontes diferentes. Essa interferência, né? Então aqui são fontes diferentes. Então a gente está recebendo ali, ó, dois, uma fonte de ruído, uma fonte anti-ruído e a gente tem um resultado desse ruído. Então uma interferência. Uma interferindo sobre a outra. O som, a gente pode falar que ele é uma onda mecânica que ele precisa de um meio de propagação. Ela também é uma onda tridimensional que vai se propagar em todas as direções e também uma onda longitudinal que está se referindo ao tipo de vibração que é gerado. Esse tipo de vibração é gerado paralelo à sua propagação. As principais características que distinguem, então, o som é a altura, né? Que a gente pode, diz respeito à frequência, então essa altura pode ser alta, pode ser baixa. A intensidade do som, que é a quantidade de energia sonora transmitida. E o timbre, que é o que nos permite distinguir a natureza aí dessa ponte. Se a gente está ouvindo o barulho de um piano, o barulho de um violino, a voz do nosso cantor preferido, de um conhecido e assim por diante. A velocidade do som é a rapidez em que uma onda sonora é capaz de se propagar no espaço. Então, aqui nós temos o avião caça, que ele conseguiu, então, quebrar através da velocidade, conseguiu quebrar essa barreira sonora. Neste vídeo, falamos sobre som. Espero que tenham gostado. Até breve!